... dos nossos amigos forcedores. Agora vamos atender o Márcio Calermo, Wilson Cavenaghi, Walter Pacchini. Em 1977, 3x2 para o Palmeiras, olha o gol do Toninho. Olha o empate. Só passar jogo do São Paulo tem gol do Serginho, ó. Serginho fazendo 1x1. Serginho empatando, 24 minutos, primeiro tempo. Agora vamos ver o gol do Edu, olha o Toninho. Trombou com o Toninho, sobrou para o Edu Bala. Toninho trombou com o Toninho, Edu Bala, que joga no Clube Brasil Masters, fazendo 2x1. 2x1. Toninho estava inspiradíssimo, olha o Edu. Sobrou para ele, embolou-se ali com o zagueiro e jogou para dentro. 3x1 para o Palmeiras, zero para a casa. Gol na velocidade, 3x1 para o Rio. O meu gol do Pedro Rocha, matando saudade para você, um dos maiores jogadores do mundo. Pedro Rocha, placar final, 3 para a Sociedade, a Esportiva do Palmeiras, 2 para o São Paulo. 13 de março de 77, você viu aqui no Momento Santo. Confundou na sua rede.